Quero ver quem vai jogar uma tentação Sabe que assim que é pó, mas o mundo dá pra ver Fica com vontade, se sabe que a verdade nos pode dar tentação Sabe que assim que é pó, chora que é pra cá pra ver Se eu quero ver, sou igual pra gente ou outra noite de prazer Sabe que assim que é pó, chora que é pra cá pra ver Se eu quero ver, sou igual pra gente ou outra noite de prazer Fica com vontade, se sabe que assim que é pó, chora que é pra cá pra ver Fica com vontade, se sabe que assim que é pó, chora 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 que é pó,